Guardiões do Portão Negro, sou Halas, seu novo comandante. É uma honra estar no comando, defendendo Gondor, caso o inominável retorne. Estejam sempre fortes e vigilantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tanto Uru que já se virou contra o outro por causa desse homem imundo que anda duro saber quem a gente combate. O Guardião se amarra e queremos assustar com os truques dele. Não deixa ele entrar na tua cabeça. Queria saber por que o torre anda aqui. Aposto que tá exterminando aquele sato proscrito de uma vez Não antes de nós fazer escavar as covas deles tudo Tomara A gente tem que arranjar mais coisa pra Forja Sabe o que acontece se a pedra do Quarteleiro não gira? Não esquece quem é o Mestre Se distrai no Grog e a gente sem arma nova Me pede piedade, pede Só tem um jeito de se viver em Mordor E é matando tudo que tá arriscado te matando Vou pegar teus dentes e usar de dados Morte pra você Lenta Agonizante E miserável morte Você! Você não sabe contar Tem dois de nós e um de você A quem tu serva? Assim não vai! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Morte! Morte jares! A��! Fica parado!!! Deixa eu citar nos trovamentos Quietos manames Vamos te despedaçar! Eu esperava mais de você! A Rainha Maury estava possuída. Esse mago a usou para chegar até você e para construir um exército dentro de Mordor. Ambos, Sauron e Saruman, buscam o poder do Criador dos Anéis. Mas somente pode haver um Senhor dos Anéis. Mordor do Criador dos Anéis. Mordor do Criador dos Anéis. Mordor do Criador dos Anéis. Amém. 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 O que foi visto é bem gerar sangue de Karama. Ontem, um capitão dos caçadores matou um cara por tão rápido que eu nem nunca vi antes. Não se ganhe a batalha sem guerreiros. O negócio é que o senhor não se ganhe a batalha. Tu já ouviu, senhor? Eu vou te ensinar a ficar quieto. Graças aos céus, os uriks te matam só de olhar pra eles. Meus amigos aprenderam a viajar sempre. Valeu. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?